Olá, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Nossa aula de hoje será uma continuação da nossa aula passada. Nós estávamos estudando as actions, que são as ações. Nós temos vários verbos e nós ainda temos alguns exercises para fazer. Então, vamos comigo lá na página 63 fazer o exercise 12, que diz o seguinte. Read the text and complete the table. Por isso, my name is Susa. I'm a student and I am very busy. On Mondays and Wednesdays I play tennis and after that I study. On Tuesdays and Thursdays I play the piano and after that I run in the park. On Fridays I study and I walk in the park with a friend. On the weekends I watch movies. A Susa está contando para a gente aqui nesse texto toda a notinha da semana dela. Então, ela fala para a gente que ela é uma estudante muito ocupada. De segunda e quarta ela joga tênis e depois disso ela estuda. Às terças e quintas ela toca piano e depois disso ela come no parque. Nas sextas ela estuda e depois ela caminha no parque com um amigo. E nos finais de semana ela assiste ao filme. O que vocês precisam fazer aqui? De acordo com a rotina da Susa, com a Susa's Routine, vocês vão escrever aqui cada atividade que ela faz a cada dia da semana. Então, o que ela faz on Monday, on Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and weekend, que é o final de semana. Aqui embaixo, no exercício número 13, fala o seguinte. Now, complete the table, talking about your routine. Use the dictionary if you need. Então, vocês vão fazer a rotina de vocês aqui nesse cronograma. O que vocês fazem na segunda, na terça, até no final de semana? Escrevam em inglês, se precisarem, usem o dicionário ou o Google Tradutor. Tá certo? Virando a página, nós temos o último exercise, que é o exercise 14. Porém, esse exercício, ele é para ser feito em pares, né? É um jogo e, portanto, nós não vamos fazer nesse momento. Apenas quando retornarmos para as aulas presenciais. Combinado? See you! Bye bye! Bye bye! Bye bye!